Desculpa pessoal aí, não consegui falar, não vou conseguir fazer o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta galera com mais um vídeo aqui para vocês hoje. E hoje a gente não tem uma notícia boa aqui para vocês pessoal do canal. Tem uma notícia boa e outra que não é boa. Como a gente fez o vídeo anterior aí, gravamos mostrando nossos marrequinhos que nasceram né galera. Os marrequinhos corredores indianos, pretos. E eu estava super contente naquele vídeo, muito contente mesmo. E hoje a gente já tem uma notícia ruim para trazer para vocês e a gente tem o canal aqui a obrigação de trazer né. o que acontece de bom e que também acontece de ruim, o que acontece com as nossas aves. A gente tem que informar vocês, que vocês que acompanham o nosso canal, fiquem informados sobre tudo o que acontece né. Em nosso pintal aqui com nossas aves né. Como eu mostrei no vídeo anterior, a gente teve um... Teve um um nascimento dos marrequinhos corredores indianos, eram quatro marrequinhos. E hoje cheguei aqui e ainda presenciei pessoal o marrequinho dando os últimos suspiros dele né. O marrequinho corredor indiano preto e ele está aqui na minha mão galera ó. Infelizmente a gente perdeu um dos marrequinhos, perdemos um dos mais bonitinhos que tinha né, que ele é o pretinho das perninhas pretas né galera. E eu tentei salvar ele, tentei reanimar ele ainda, mas não foi possível galera. É, ele estava muito estranho né, não sei se ele machucou, alguma coisa aconteceu. Ele ficava dobrando a cabecinha para trás assim, aí estava se esticando, estava muito bem durinho né. E eu não sei o que que houve, não sei dizer, não sei informar para vocês. Não sei o que que aconteceu pessoal, ele é muito novinho ainda e hoje ele já acabei perdendo um marrequinho. Então dos quatro marrequinhos a gente ficou agora só com... Dos quatro marrequinhos agora a gente ficou só com três marrequinhos corredores indiano preto pessoal. Infelizmente a gente perdeu esse aqui. Fiquei muito triste, minha esposa também está aqui gravando aqui. A gente ficou muito triste e ela acabou se emocionando, chorando com o bichinho né. A gente estava muito contente né com o bichinho. A gente estava muito contente né com o bichinho e o meu. Mais! Pessoal, é isso aí. Sim, pera não. Eu vou vir muito mais, Deus quiser. Desculpa pessoal, desculpa, eu vou parar o vídeo né. Desculpa, eu vou parar o vídeo né. É difícil, eu sei que é difícil, estava tão alento, tão contente. A gente não sabe a causa, porque que estava agonizando na verdade. A gente tentou salvar, sei lá, sobre o bichinho, mas não teve chance, não teve jeito. A gente era o mais bonitinho das patinhas pretas. Mas, se Deus quiser, logo ela começa a cantar de novo. Desculpa pessoal aí, não consegui falar, não consegui falar com o bichinho né. Eu peço desculpa a vocês, beleza pessoal? Valeu. Valeu galera. Valeu galera. Tchau. 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 Tchau.